Depois de oito anos, os criciumalenses vivem a expectativa da volta das feiras ao município. Na quinta-feira, dia 19, inicia a primeira FECRIS, que irá até o próximo domingo, dia 22, tendo como grandes atrações os shows de Fernando e Sorocaba na sexta e de Diego e Victor Hugo no sábado. Na última sexta-feira, o Guia Criciumal esteve no Parque de Exposições do município, onde acontecerá a feira. Nesse ano, será utilizada a estrutura do Parque de Obras, Domingos Meneghel Filho, aredores do Ginásio de Esportes e Estádio Rubro Negro Hinterholz. Dois grandes galpões dentro do Parque de Obras serão um espaço destinado às empresas da indústria e comércio. Já as empresas do agro estarão instaladas no estádio, assim como as agroindústrias. A construção de estandes na sexta-feira estava em ritmo acelerado, o que deverá se intensificar ainda mais nessa segunda-feira. Segundo o presidente da FECRIS, Paulo Cavalcante, todos os espaços foram vendidos. Mesmo no final de tarde de sexta-feira, enquanto o Guia Criciumal esteve no local, empresas trabalhavam na instalação de seus produtos. O palco principal de shows também já está pronto para receber as grandes atrações da feira, que terá sua abertura oficial na manhã de quinta-feira, às 10 horas. A feira deverá apresentar em breve a programação completa do evento, que terá inúmeras atrações.